DJ Miltinho de Niterói Sabe quem chegou pra acabar com tudo? M-I-L-T-I-N-H-O M-I-L-T-I-N-H-O DJ Miltinho, fechamento puro DJ Miltinho, fechamento puro M-I-L-T-I-N-H-O 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 DJ Mildinho tá tocando e vai te botar pra encostar Encostar, a buceta no AK Encostar, a buceta no AK Encoste em mim piranha, e sarra em mim piranha Encoste em mim piranha, e sarra em mim piranha Tarra de mim, tenta de mim, dança de mim prereta Tarra de mim, tenta de mim, dança de mim prereta Tarra de mim, dança 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 de E fica até de cabeça pra baixo Caralho A mina do prefeito é foda Faz o sexo avançado A mina do prefeito é foda Faz o sexo avançado DJ Pintinho de Niterói Acabou, acabou a visão Olha só, olha só, olha só Faz aquela bela mina ali Meu peru tá vindo aí Acabou, acabou a visão Meu peru, meu peru Tá vindo aí Tá vindo aí Tá vindo aí Aponta essa buceta Meu peru tá vindo aí Aqui no complexo Ativite engravidou Essa mina tá ligada com os amigos É metido Meu peru tá vindo aí Meu peru tá vindo aí Meu peru tá vindo aí Vai rir Lá, 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 lá Oi no baile do preventório Nove à noite é uma criança Nove em empino Bumbum vai mexendo Sua poupança E o papai tá galudão E não perde a esperança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Esse é o DJ Milton Quando toca tu balança Esse é o DJ Milton Quando toca tu balança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Esse é o DJ Milton Quando toca tu balança Esse é o DJ Milton Quando toca tu balança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Vem sarra, sarra Vem sarra na minha criança Vem sarra em mim Vem sarra em mim Porque hoje eu vou da fara Musique Foi na seta por cima gostoso 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 Você Balk website Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Para de fofoca Para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Pesco, pesco, fosse com talento Sou pegante você percebendo Bote, matrota essa puta safada Quero já dada de leite na cara Mas como aí eu não gozo agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Usa a mão da minha pica Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Ela vem, ficou louca A piraca do tibu Eu botei na boca E saiu, 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 saiu no cu Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca Met e vai, met e vai Met e vai, met e vai Kika na pique e não para Desce caixota na vara, e mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, ela monta por cima Para na frica Monta por cima, ela para, ela fica E pra completar ela kika, ela kika, ela kika Ela pica Monta por cima, ela para, ela fica Desce por cima, subindo, me xinga Barro subindo igual festa jurina E tá com isso de burro, olha como ela fica, mulher Joga o setor na brica Desce com o budão na brica Joga o setor na brica Ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, tu pica, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, kika na pique e não para Desce caixota na vara Toma sequência de tapa na brinda Toma sequência de tapa na cara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, kika na pique e não para Desce caixota na vara, kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Kika na pique e não para Desce caixota na vara, mulher Descaxota na vara, hein, mulher? Previsto, previsto, pole do Previsto, 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 previsto. Fica de 4, olha pra trás, rebola pro macho dela. Fica de 4, olha pra trás, rebola pro macho dela. Fica de 4, olha pra trás, rebola pro macho dela. É bola pro macho dela Prefissão joguendo o rabo Toma sal, toma Fica de 4, olha pra trás É bola pro macho dela ela fica de quatro, olha pra trás Rebola para o macho teu Rebola, 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 rebola Na frente,いきます C-, não rebola, rebola É bola pro macho dela Ela brotou no preventório Querendo curtir Vem pra dormir uma vez Agora ela mora aqui Ela brotou no preventório Querendo curtir Vem pra dormir uma vez Agora ela mora aqui Que loucura, né? Ela veio de fora pra sentar na picadura Ela veio de fora pra sentar na picadura Ela quer fuder, então vai fuder, nós machucando tua chota O DJ Miltinho vai te deixar toda torta O DJ Miltinho vai te deixar toda torta Ela quer fuder, vai fuder, nós machucando tua chota O DJ Miltinho vai te deixar toda torta O DJ Miltinho vai te deixar toda torta Ela quer fuder, vai fuder, nós machucando tua chota Vai parar tudo no baile, DJ agora escuta Que toda mulher presente vai falar assim, assim Machuca, 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 machuca Vita com a peruca, você é filha da puta Machuca, 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 machuca Vita com a peruca, você é filha da puta Vamos se juntar nós três e taca, 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 taca Pica da Sorovie Taca a pica, cara é sarovinha Ai, droga Ai, droga Ai, droga Não vai, não vai linda, putarinha, 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 putarinha Hoje tem vale no complexo, mano, mano, vou divulgar Vem pra cá, vem pra cá Reladinho, agarradinho, nesse fiozinho, como é pequeno Reladinho, agarradinho, nesse fiozinho, como é pequeno Vai de baixo, no movimento, fica até dentro, tá bacana Vai de baixo, no movimento, fica até dentro, tá bacana Reladinho, agarradinho, nesse fiozinho, como é pequeno Hoje tem vale no complexo, mano, mandou divulgar Eu vou ouvir que eu broto na tua base Vamos fazer o seu que sou à vontade E eu vou chegar de moda Vou fuder de manhã e acabar só mais tarde Foca, 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 foca na linguinha pra afrontar as inimigas Explana na Brasília que é o bonde das maravilhas Eu desço, eu suco, relaxo e travo Vou levar teu macho pra dentro do meu barraco Eu desço, eu suco, relaxo e travo Vou levar teu macho pra dentro do meu barraco Vou levar teu macho pra dentro do meu barraco No colchão, no colchão, no colchão Vai no meu barraco Eu vou dar de quatro pro seu maridão Eu vou dar de quatro pro seu maridão Tum 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 Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia Colômbia, Colômbia 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 Avisa, subiu, comente, avisa, subiu, comente Enquanto o menor em praça com a garrafa transparente Enquanto o menor em praça com a garrafa transparente DJ Nidinho de Nidão Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota a palma na mão no chão Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota, ela bota, ela bota, 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 b Fala, 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 Fala Fala, 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 F Já que estamos aqui, agora vamos transar Taca linguinha na minha bucetinha, me bota com força que assim eu vou gozar Vou empinar pra você, mas antes de tu botar Vai dar uma pinceladinha que assim tu vai me instigar Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ do baile, arrebenta a minha chota Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ do baile, arrebenta a minha chota Vai, bota, bota, bota Vai, bota, bota, bota Quero sua piroca Vai, DJ do baile, arrebenta a minha chota Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ Dubai, arrebenta a minha chota Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ Dubai, arrebenta a minha chota Vai, bota, quero sua piroca La foi a piranha Tô senta piranha E pra quem você tá piranha Ela vem preparada, ela tá chapadona E ela tá preparada, ela é chapadona Tá preparada, ela é chapadona Senta piranha, senta piranha, senta piranha Vou dar uma bola na bunda dela e faz o meu piloto de bola Senta, senta e rebola, ela senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu piloto de bola Senta, senta e rebola, ela senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu piloto de bola Senta, senta e rebola, ela senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu, rapaz, meu filho de bola Senta, senta e rebola, ela senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu, faz o meu piloto de bola Olha quem tem mulher, legal, né? Peta lida, preta, gata, preta, tem baralhão Quer ir pro fruto, pra sentar na brilhota Tá louca de bala, tá louca de pato Joga, 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 joga Ela joga, ela joga, ela joga... Jogando, jogando, jogando... Pode, foda, foda Pare do prêmio Se ela quer foder, então vai foder Foder com o meu peru Mas mais machucando tua xota O DJ Miltinho vai te deixar toda torta O DJ DJ vai te deixar toda torta Ela quer foder, vai foder Mas mais machucando tua xota O DJ Miltinho vai te deixar toda torta O DJ DJ vai te deixar toda torta Ela quer fuder, vai fuder mais machucando tua xota E não pode, 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 pode Hoje eu não falte por bem ou por mal, hoje eu não falte na onda ou careta Já chega a se preparar nem fuder lá se a noite inteira Já chega a se preparar nem fuder lá se a noite inteira DJ Miltinho bate e deixa toda torta DJ BJ bate e deixa toda torta Ela quer fuder, vai fuder mais machucando tua xota DJ Miltinho bate e deixa toda torta Vai fuder mais machucando tua xota Pois hoje no preventório Vai ter putaria Hoje no preventório Vai ter putaria BJ tocando ao vivela Jogando a bucetinha Hoje no preventório Vai ter putaria Hoje no preventório Vai ter putaria BJ tocando ao vivela Jogando a bucetinha Vai jogar, joga a xereca E depois joga o kuzinho Tá gostando? Bejora só um pouquinho Joga, 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 chica Ricô, joga o kuzinho Joga, 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 chica Ricô, joga o kuzinho Joga, 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 joga a xerca Joga, 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 joga a xerca Filipe, meu titio pega E você fica maluca Filipe, meu titio pega E você fica maluca Veio pro prever, é doçante e saio puta Veio pro prever, é doçante e saio puta Cê tá rebolando, cê tá rebolando Onde vem meu tinte pegando e sei que você tá gostando Cê tá rebolando, cê tá rebolando Onde vem meu tinte pegando e sei que você tá gostando É na minha queda prima Hoje eu te fono, você tá doidosa Salando na buce, eu tinha I'm a lover, be a sexo na onda Aquecimento, aquecimento, aquecimento Novinha se prepara Encosta o teu rosto no meu, encosta pra boca na minha Encosta o teu peito no meu Então prepara a mulher, para a mulher Desce e mostra a bucetinha Desce, pepila dentro Desce com pipí lá dentro Desce com pipí lá dentro Desce e mostra a bucetinha Desce com pipí lá dentro Desce com pipí lá dentro Desce com pipí lá dentro Desce, quero ver A de cimento, a de cimento, a de cimento, a de cimento Vem caixar, teca xereca, vem caixar, teca xereca Vem pro cu, vem pro cu, desarrar no meio Vem caixar, teca xereca, vem caixar, teca xereca Vem caixar, teca xereca, vem caixar, teca xereca Vem pro cu, essa não me curou Vem da cansa Eu não quero namorada, só um 20 dólares Vem pão, sair pra me dar umas xerecadas Vai me dannu xereca, 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 xereca Hein o po ho ho, é voda, o moleque adalah Volk é enamorada, só que um pente rau Vai me dannu xereca, 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 xereca by que ela deixa, ela gosta e se deixa will se burra Especialmente pra tanta mulher Que vai sair de botaria É pôla, pôla no É pôla, pôla no É pôla, pôla no É pôla no Você é coxado, é bom do cu A noite inteira Que ser malu, sem peru Para, para, você não te bater Vinha elevadinha De sarheira relandinha Paz tenha checa, checa, pequinha A gente volta casinha Vinha faz um prezi Quê quer o tapa na bunda Quê quer o tapa na bunda Quê quer o tapa na bunda Vai o salto pro municitar Toma tapa na jota Toma tapa na concu Toma, 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 Toma que o lugar da chama Toma que o lugar da chama Aperta disc bien seta Aperta disc bem com cada vez Aperta disc bem com os olhos Ai xoo Vai pra começar acacholado E hoje a noite é de prazer Vem funde F變 fode LOKA BLECHA KELÁ TÁ VINDO Toma 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 safadinha Toma, toma, toma no chequinha Caixa de areia que se manda peron Caixa de areia que se manda peron Caixa de areia que se manda peron Que vem girando o posto Vai por cima, vai por cima, vai por cima Vai por cima, vai por cima Agora para, bucetada, nico Bucetada, nico Bucetada, nico